Eu faço parte da Segurança Pública de Santa Catarina, uma força composta por policiais preparados para investigar crimes, prender criminosos e defender os catarinenses. Nossas forças atuam em conjunto com inteligência, tecnologia e equipamentos de última geração. Polícia, mão na cabeça! Atuar em uma organização de excelência é uma honra que me motiva todos os dias. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Obrigado.